Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo ainda aquela sequência de pequenos vídeos, tá bom? Aí que eu fiz esses vídeos na semana passada. Aquela semana estava muito lotado para mim aqui, estava muito cheio, estava muito sobrecarregado. Eu precisei fazer esses pequenos vídeos para poder não me tomar muito tempo. Então o que eu fiz? Agora eu reuni mais três vídeos de reparos aqui, para poder estar postando aí. São vídeos onde eu vou mostrar também, além do reparo, algumas dicas também. Hoje vai ter vídeo a respeito de um pendrive, vai ter vídeo de uma troca de Super I.O. E vai ter um vídeo de um notebook que não formata, um notebook Dell que não formata. Esses notebooks foram os notebooks que chegaram para mim aqui na semana passada e já foi realizado o serviço. Antes de começar o vídeo, pessoal, antes de vocês assistirem ao vídeo de reparo, eu gostaria de pedir para você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Marca o sininho se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Aproveita para marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Ok? Vamos lá? Vamos para o vídeo? Bom, pessoal, estou aqui com esse pendrive, vou ter que trocar essa controladora dele, a controladora dele está queimada, tá? Para tentar recuperar os dados aí do cliente. Ok? Vamos aqui fazer a retirada dessa controladora e trocar por aquela. Pessoal, olha aí, a controladora foi trocada, tá? O que que acontece, ó? Já fiz o teste aqui, ó. Vou conectar aqui, vocês vão ouvir o barulho dele. Ó, conectou, bonitinho, hein? Porém, quando eu venho aqui, ó, me dá essa informação aqui, ó. Insira, tá? É... O que que acontece? Eu já fiz outros procedimentos aqui nesse pendrive, além disso. Eu retirei a memória dele aqui, transferi para um outro pendrive e manteve a mesma coisa, tá? Mesmo o pendrive que está funcionando 100%. Então, resumo da história, a memória está danificada, essa memória aqui está danificada. Então, não tenho o que recuperar aqui, não tenho como recuperar nada nesse pendrive, infelizmente. O pendrive veio de... Veio de Videira, Santa Catarina. Ok? Infelizmente, não deu certo. Pessoal, agora estou aqui com a placa de um notebook da Dell, tá? Defeito aqui, Super IO, tá? Adquiri a Super IO. Chegou aqui para mim, ó. Deixa eu abrir, porque eu não tinha nem aberto, eu não tinha nem olhado, né? Tinha aberto, mas não tinha olhado ainda. Então, chegou aqui para mim, tá? Dentro desse envelope, vamos ver se eu consigo abrir só com uma mão. Por que eu não abri antes de começar a gravar, hein? Bom, agora sim. Está aqui, então, o Super IO, tá? É um Nuvoton, ok? E aqui também já está isolado. Vou começar a fazer aqui o procedimento. E aí, vamos ver se vai dar certo, ok? Olha aí, pessoal, acabei de retirar, a estação ainda está esfriando, tá? Então, está aqui. Vou Super IO, fazer uma limpeza rápida aqui na região. Eu não costumo retirar, tá? Com a malha de soldadora, toda a solda para refazer de novo. Eu mantenho a mesma solda mesmo. Só dou uma limpada aqui na região e aí eu já coloco logo o novo, tá? Alinho e dou calor de novo. Olha aí, pessoal, fiz a limpeza, tirei o excesso de fluxo, fluxo queimado, né? Aí eu passo o novo. Olha só como é que fica aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vou mexer aqui, ó, para vocês verem no microscópio, tá? Nesses pads aí eu não mexo, ok? Mantenho do mesmo jeito. Aqui é o pino 1, vocês podem ver. Deixa eu colocar aqui. Pino 1 está aqui, tá? E aqui agora eu vou alinhar. Vou alinhar o Super IO. Antes de alinhar, eu passo aqui o fluxo de novo, tá? Fluxo novo. Ó, acabou que eu nem filmei. E aí eu pego aqui o Super IO. Vou colocar ele aqui e usando o microscópio ali, ó, eu vou alinhar os pinos, ok? Então, usando lá o microscópio, ó, eu consigo alinhar aqui os pinos, tá bom? Posso usar meu dedo ou qualquer outra coisa. Posso usar uma ferramenta, uma pinça, ok? E aqui é a parte mais demorada e mais chata que tem na hora de trocar um Super IO. Vou fazer isso. Vou fazer a ressoldagem e eu volto. Pessoal, tá aí, ressoldado, tá? Porém, como sempre, né, tem que fazer algumas soldas manualmente com o ferro de solda. Vou mostrar pra vocês aí, ó, por exemplo. Esse pino aqui, ó, ele tá solto, ó. Tá? Esse aqui também tá solto. Então, eu vou ter que vir pino a pino, passando o ferro de solda, pra garantir que todos eles estão soldados, ok? Vai demorar mais um pouquinho, mas é assim mesmo. Terminando, eu volto. Olha aí, pessoal. Fiz a troca, tá? Foi pino a pino. Tinha alguns pinos que realmente não soldaram. Isso é normal, tá bom? Fiz a remontagem aqui, ó. E olha lá. Deu imagem. Deu vídeo. Ok? Mais um caso resolvido aqui na bancada. Mais um reparo bem sucedido. Ok? Vamos passar agora pro próximo. Pessoal, tô aqui pra formatar esse notebook, tá? É um Dell. Já já eu pego aqui o modelo dele. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessantíssima desse Dell. Ó, tá aqui o plugado, tá? O pendrive, tá? Com a instalação do Windows. Vou clicar aqui em instalar agora. Ele vai começar, né? A instalação está sendo iniciada. E aí ele me dá essa mensagem aqui, ó. Seleciona o driver a ser instalado. E aí aparece um drive de dispositivo de unidade CD, obrigatório, está faltando, e lá, 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 lá. Beleza. Vamos cancelar aqui e vamos desligar ele. Vou desligar a instalação dele. Ó. Olha como que resolve esse problema. Tira o pendrive daqui, dessa porta. Traz o pendrive pra essa portinha de cá. Ó, tá vendo essa portinha aqui, ó? Conecta ele aí. Cadê? Meu Deus. Pronto. Então, tá conectado de cá. Vamos ligar novamente. Pressionar o F12. Pra entrar na... No... No... No pendrive. Ó. Marcar aqui USB. Já tá iniciando aí, carregando os arquivos. Ó, iniciando. Beleza. Clica em avançar, instalar, e vamos ver se ele vai aparecer aquela mesma mensagem. Prontinho, pessoal. Passou. Agora eu já posso instalar ele aqui normalmente, ó. Vou colocar aqui o Ultimate. Vou aceitar os termos da licença. Avançar. Aqui eu já fiz o backup aqui nos dados. Já vou apagar essas duas partições aqui, ó. Ó, excluir essa aqui. Vou excluir essa aqui também. Ok? Vou clicar aqui em novo. Vamos ver se vai tá tudo certo. Já deu certo aí. Avançar. Ok? Vai fazer uma formatação nesse notebook aqui. Modelo. Modelo do notebook da Dell. Ele é o Inspiron N5110. Ok? Vai fazer? Então, você faça dessa forma. Usa aqui, ó. O pendrive do lado de cá. Música 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 Música